Se liga no brilho da linha, a linha esportiva tá brilhando nesse sol. Cê é louco? É a carretilha do pai, personalizada, eu que pintei. Ligado, pai, lutei de tanto, tô com a carretilha aqui que roda. O que importa não é a chuteira, é o jogador, mano. Mostrando pra vocês como eu faço o estirante do peixão. Como esse daqui é um peixão grande, então eu gosto de deixar o estirante mais no meio, tá ligado? Pra pegar um pouco mais de força. Então o que a gente faz? A gente amarra aqui em cima, amarrou aqui embaixo. Eu deixo mais ou menos uns quatro dedos aqui, ó. A gente já pode amarrar. Tem a diferença também do pipa, rapaziada, ó. Amarrou em cima, amarrou embaixo e vamos porrela. E é o seguinte, rapaziada, vocês podem estar escolhendo deixar o estirante em cima ou no meio. E em cima ele vai ficar mais leve e no meio ele vai ter mais um pouco de força. Então vai dar a escolha de cada um de vocês, tá bom? Bom, gente, chegou a hora da rabiola. Não reparem na minha unha porque é unha de pipeira, entendeu? Pipeira não tem unha grande, esquece. Pega a linha aqui, ó. Faz uma bolinha com a linha. Na hora que você fechar a bolinha, pega a ponta, passa pelo meio. E nessa bolinha aqui você vai colocar a fitinha. Colocou a fitinha? Puxou os dois lados, tá amarrado. É só isso. Eu gosto de espassadinha e comprida. Se tiver muito junto, você coloca um pouco menor, senão fica muito pesada, tá bom? Tá bom, menor, tá bom aí? Pesou que já tomou um ali fora da câmera. Ah, foi, eu não cortei ainda. Família, nossa. Eu era igual os menores aqui, ó. Dia todo, só queria saber de pipa. Aquele jeitão, dia todo o pé suando. Fazia um tempo, no momento hoje, fazia um tempo que eu não empinava. Só que minha vida é essa daqui, ó. Como que empina? Sei lá, tô vendo. Preciso das as mãos. Me vingou, me vingou. É a turma da shape, né? É a turma da shape. Priançada, muita cautela. Cuidado com os fios, cuidado com as avenidas e cuidado com o cerão, tá bom?